N.C.P. Yeah, 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 yeah Nike 12 mola, Juliette na testa Choppa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de Lacoste, pit fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto não me interessa Nike 12 mola, Juliette na testa Choppa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de Lacoste, pit fazendo strip Eu só pego meu cachê e o resto não me interessa Choppa de ciclone, ensanalando skunk Eu já matei tanto pussy que minha mão geração Não ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro Nem camisa de força, segura minha gás Você fica frustrado porque só me inveja Eu fico muito lindo com a Juju na minha cara Já tô vendo embaçado, então coloco na testa Você se acha muito, mas não é, então para Eu porto minha peita, minha peita é Cicão Joga essa bitch no meu telefão Mas para se é chata, se é grupo do baile Eu deixo o Samsung no mando peão Eu porto minha peita, minha peita é Cicão Joga essa bitch no meu telefão Mas para se é chata, se é grupo do baile Eu deixo o Samsung no mando avião Nike 12 mola, Juliette na testa Choppa de diamante, nós tá fazendo a festa Fica É uma coisa diferente, pera que cê vai tá ligado Amém Fica E aí